Pastor Baiano, o que o senhor tá com a Bíblia aberta? O senhor quer pregar agora? Entrega o rolo, entrega o rolo. Bota pra rolo aí. Cara, eu acho que dos caras da Bíblia que teve mais amizade foi Salomão. Eu tava vendo ontem, cortando já te cortando, onde tem a novela, né? A novela. Da Record? É, da Record. Irmão, umas 500 concubina, né? Fica andando atrás dele na novela. Tem coisa de... É a Bíblia, meu filho, é a Bíblia. É uma época que não tem mais. É aquele homem, né, cara? Que teve tantos relacionamentos, tantos mulheres como amigos, como irmãos. Ele escreve uma coisa interessante sobre o amigo. Vários textos ele escreve sobre o amigo. Ele fala que o amigo se faz na dificuldade, num momento difícil. Mas isso aqui me chama a atenção. Já ministrei sobre isso aqui. Provérbio 18. 24, ele diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo ou chega ruim, né? Mas aquele que tem... Mas há amigos mais chegados que irmão. Essa aí eu creio. Isso é forte. Creio com força. Essa aí eu creio com força. Amigos mais chegados que irmãos. É na diversidade que você vê realmente quem é amigo. Vê lá o amigo coxo lá, mano. Quatro amigos lá que arriou o cara do telhado, filho. Pois é. Do telhado. Quatro, né? É complicado, mas... É na diversidade. É quando o sol tá legal, que o churrasco tá bacana. Aí é fácil, né? Tá batendo firme lá. Não, não. Aí é fácil. Aí não é amizade não. Amigo de resenha. É o famoso amigo de resenha. E a molecada, a molecada, a juventude tem muito isso aí, sabia? Ah, é. Se ilude muito, né? Se ilude com força, filho. Aí quando vem a diversidade, pô, meu amigo me abandonou. Abandonou nada. Nunca teve contigo. O Matt é, nunca soube. Nunca somou com você. Amizade só tinha por aquilo que você podia oferecer, não por aquilo que você... Isso aí, Guarão. É isso aí. Mas é difícil a juventude... Entender. Abre os olhos, né? Entender isso. Só abre os olhos quando toma na palhaça. Quando toma de mão aberta e, ah, meu Deus, meu amigo, não é meu... Nunca foi. Nunca foi. Eu acredito que a nossa amizade às vezes é selecionada por Deus, mano. É selecionada por Deus, mano. Meu Deus. Eu oro muito. Eu falo, Deus, coloca a gente do meu lado que realmente vai agregar. Porque se a gente tem um ministério, se a gente tem uma chamada, a gente vai conhecer pessoas de várias formas, pessoas que têm seu jeito. Sim. E a graça de ter amigos de verdade, a graça de ter pessoas que realmente querem te ver bem, é exatamente essa. Elas vão lutar por você, vão abrir seus olhos, vão demonstrar o que você faz de errado. Isso é importante. O que você faz de errado. Eu sou uma pessoa muito extrovertida e, por ser uma pessoa muito extrovertida, eu acabava dando certos, vamos usar essa palavra, dava mole. Dá mole. Dava mole em muita coisa, sabe? Dava mole em muita coisa. Falava o que não era para falar, se comportava do jeito que não era para se comportar. Ao certo ponto de eu precisar orar a Deus e pedir, Deus me mostra. Coloca pessoas na minha frente que realmente querem me ver bem, mas para me ver crescer. Porque tem gente que diz que fala a verdade, mas é para te humilhar, sabe? Meu Deus. E colocou pessoas como o Pablo, pessoas como meus outros amigos, que estão, né? Pastor Glauber, enfim, pessoas aí que estão sempre me incentivando. Minha pastora, Cida, então, meu Deus. Aquela ali, eu não posso errar, ela vem me batendo, ela fala mesmo, entendeu? Legal. Fala, mas na intenção de me ver crescer, na intenção de me ver evoluir, e graças a Deus a maior função que eu acredito que um amigo tem na nossa vida é essa, entendeu? Nos lapidar, nos ver crescendo e apoiando o nosso ministério aí. Tem que confrontar, né? Se não confrontar, não adianta. Tem que confrontar. É, mas acabou, confronta, acabou. Agora é, você pega a chave varão. A chave está descendo o varão. Eita! É, cambada de víbora, acabou. Acabou. Raça de víbora, acabou. Isso que ele falou agora, sem até encortar o assunto, mas isso que ele falou é importante, precisa ser confrontado. O senhor é pastor, o senhor sabe mais do que eu sobre isso. Acho que o problema é que as pessoas estão sendo confortadas no momento que elas precisam ser confrontadas. Sabe? As pessoas que estão sendo confortadas na hora errada, no momento que elas precisam de um confronto, aí vive chorando, mas é por falta de confronto e muito conforto. Amizade que tem muito conforto, que tem muita bajulação, sabe? E não tem aquele posicionamento de verdade que você precisa mudar. Você precisa mudar a sua mentalidade, mudar seu comportamento. aí você vive nessa vida caída. As pessoas não respeitam você, as pessoas não têm essa... não respeitam o seu caráter, sabe? Porque você não tem esse... um amigo, uma pessoa que vai te dar um choque de realidade, entende? Isso pra mim que, graças a Deus, Deus já atendeu a minha oração e graças a Deus a gente já mudou muito. Já mudamos muito porque, graças a Deus, eu não fui confortado. Eu fui confrontado. E a nossa geração pesa muito nisso. é um... parece ser um mimimi, sabe? É uma falta de alguém que... de uma liderança que confronte de verdade, dizendo que você precisa estudar, você precisa acordar cedo, você precisa se comportar como homem, se comportar como mulher, tá entendendo? E é falta de confronto, pô. É falta de pessoas que colocam você no seu lugar e falam, você precisa fazer isso aqui, cara. Você precisa estar nesse lugar aqui, tá entendendo? Você precisa entender a sua responsabilidade na igreja, você precisa fazer a coisa certa. E muita bajulação leva a geração para onde está. Depressão. Não estou falando que não é sério. Depressão é algo muito sério. Sim, sim. Ansiedade é algo muito sério. Mas quando nós começarmos a ser confrontados na hora certa, essas coisas não vão pegar a gente. Não vão pegar a gente. Eu creio também. Fala aí, Pablo. Essa geração... Minha...